Queria, neste momento aqui, me solidarizar a todas as famílias que estão sofrendo com as chuvas no nosso município. É algo, vereador Chico Estrela, que me chama a atenção, o fato de que nós não temos no nosso município, hoje, uma política para os desabrigados e desalojados. Procurei me informar, na época dos nossos governos, do Partido dos Trabalhadores, depois, existiu uma política de apoio para as pessoas quando as suas casas estavam com risco de desabar em decorrência de incêndios, desabamentos, enchentes. A Prefeitura contribuía com material de construção e até construções de casa. E hoje, esse ano, acompanhei casas no Bruno Bacelá, nas Pedrinhas, em vários lugares da nossa cidade, casas rachadas, casas que desabaram incêndio. E a política da Prefeitura é, a Defesa Civil vai lá, procura algum parente para poder essa pessoa ficar nesse espaço durante um tempo, porque nós não temos abrigo. Nós precisamos ter um abrigo permanente aqui na nossa cidade para esse tipo de atividade. Pode ser aí um aluguel de cinco casas, ou a aquisição de cinco casas permanentes para que, quando tivermos essas adversidades, as pessoas sejam abrigadas. Infelizmente, nós não temos. E aí tivemos a Associação da Lagoa das Flores, se eu não me engano, que acolheu algumas dessas pessoas. Nós precisamos ter política pública para isso. Parabenizar o trabalho da Defesa Civil, que nós sabemos que é muito importante, que está sempre presente, mas que pelo fato de não ter essa estrutura, sofre. E chamamos a atenção aqui do Secretário de Desenvolvimento Social, o Sr. Michel, porque o que nos tem chegado da população é que o serviço de assistência social tem demorado muito para poder fazer o seu papel. A Defesa Civil chega, mas a assistência social demora de chegar. Então, minha solidariedade é essencialmente às famílias da Lagoa das Flores e de todos os bairros atingidos. E o nosso mandato está com vocês, cobrando pelos direitos e garantias básicas de vocês, cidadãos.